Bom dia meu povo, espero que vocês estejam bem, permaneçam bem, em nome de Jesus. Vamos ali minha gente, no Pernambuco, afogados da engazeira. Vamos lá conhecer o Atacadão, é um mercado. Eu vou gravar todo o trechinho, até lá. E gente, vamos passando aí pela cidade de Itabira, Pernambuco. E aqui é a igreja matriz daqui da cidade. E um pouco em cidade do interior, no final de semana, ó. É um breu, viu? Não tem ninguém na rua. Aqui é a cidade do comércio. Em todo canto a pessoa vê um negocinho assim. Um de casadinha, essas coisinhas assim, ó, de lanche. Aqui, ó, mais outro, ó. Aí abre só a noite. Ó, ali na frente tem outro. Aí vem cachorro-feio, hambúrguer, lanche. Lá? Leandro disse que é os quiotes. Ali na frente tem mais. Semáforo. A cidade do Pernambuco. É uma cidade do Pernambuco. E o povo aqui ainda bota uma churrasqueira pra fora, né, Lando? E vende lanche nas calçadas também. É aqui de noite, porque é uma cidade... Ó, aqui, ó. Mais uma hamburguerinhazinha. Ali, aqui, ó, mais outro de açaí. Aqui na frente mais outro, ó, mais hambúrguer. E a noite aqui. Aqui e a noite é muito lanche que o povo vende na rua. A gente mesmo tá aqui. Tem uma mulher que fica ali na esquina que ela vende... Vende milho cozinhado. Né, Lando? Ali, ó. Milho cozinhado. Ah, tá aí na lita. Tem uma lanchonetezinha em casa. Ó, ali é um restaurante. Ó, aqui outra. Isso aqui também é açaí, hein? Ó, isso aqui também é açaí. Que bonitinho. Lá onde eu moro, você bota um trem desse na praça, o povo no dia já tá tirando. Porque se não botar eles, não é pra botar mais ninguém. Ali, outra barraquinha de lanche. Agora isso é só abre. Olha, gente, esse carro aqui lindo. Olha. Só abre à noite. umas seis e pouca que eles estão abrindo. As casinhas tudo com as plantinhas penduradas. Que coisa mais bonitinha. O bom aqui é que as fritas das casas é tudo diferente, ó. Olha os prédios, ó. Olha o Fusca. Ó, Lando, a mota aí na frente. Olha a estrada. Agora a estrada aqui não... É uma pouca vergonha, viu? Olha a estrada como tá. Toda acabada. Esse é o quê, hein? O homem, o homem, o homem, eu acho que nós... Olha o tanto de casa aqui. Se é uma fazenda... É não, quer? Uma só, não. Que tem o... As divisão... Bonitinha, gente. Olha. Essa aqui, ó. É bem coloridinha. Aqui tem o botimato. Mas tem até uns quiorqueszinhos dentro. Uma capelinha de 1988. Essas aqui são casas abandonadas, ó. Gente, ó. São bem antigas. Isso aqui é uma chácara bem chique. Lá pra cima. Olha os bugovilhos. Que coisa bonita. E a estrada aqui me fica... A estrada aqui é uma benção. É a melhor parte é essa. Aqui você compra feijão e arroz e vira rubacão no bucho. Olha que linda. Olha as frentes das casas. Gente, tem uma casinha mais ali na frente. Que ela é tão bonitinha. Que é branca com verde. É a coisa mais linda. Olha o cão bravo. Tá vendo como é linda? Muito bonitinho. Essa casa que eu falei pra vocês são bem bonitinha. Olha que coisa mais mimosa, não é? Aí tem outro lá do lado, ó. Deve morar a filha dela, sei lá. Não é bonitinha, não? Olha que mimosinha. É. Algo estábulo, boi, curral, cocheira. Pode ser o estábulo. E aqui é água, olha. Um viagem. E agora, pessoal, chegamos ao nosso destino, né? Que é o mercadão, o atacadão do Pajeão. Fiquem afogados da engazeira. Gente, isso aí é o estacionamento, olha. Tem banheiro, tem câmera no estacionamento. E hoje era domingo e tinha bastante gente. Aí tem essa subida. Aí esses armários que a pessoa deixa suja. Vem para o mercado. Aí tem mais essa subida. Logo aí está o atacadão. Gente, a gente tem que mover os preços, né? Comprar alguma coisa e ver se está um precinho melhor que todos os mercados pequenos. Gente, aqui na minha cidade os mercados é tudo pequenos. Então quando a gente vai para o mercado assim, a gente... Então, arroz namorado. Tão bonito que é. Olha só, 7,40. O arroz canil, 7,59. O arroz urbano quentes, 7,99. Não tem que correr não, mulher. Está tudo caro. O arroz tijuão parborizado, 7,99. O tio urbano que era o mais caro, está até mais... Conta 6,69. Gente, olha aqui como tem bastante. As variedades de macarrão. Macarrão pilar, 2,9. Macarrão pilar fino, 400. Macarrão pilar grosso, 3,00. Macarrão espaguete, 2,98. Macarrão vitarela, 4. Semolar, 5. Minha filha, um pacote de macarrão por 5 reais. Olha. Olha, o caçarola está 6,25. Eu gosto desse macarrão aqui, olha. Não, isso aqui não tem que ir para para dentro. Isso aqui eu acho bom. Está mais barato que é isso que você vai levar. Os macarrão parafuso. Da marca Semolar, 3,29. Parafuso, 4 reais. Esse flocão está 1,35. Cuscuz não pode faltar. 1,59. Em casa ainda tem bastante, né? Cuscuz. Esse flocão é 1,59, olha. E esses aqui, esse pajé é 1,35. Olha o feijão. Feijão fradinho, 8,50. Feijão grão mino, 8. Feijão grão corda, 10 real. Esse aqui, 6,59. Esse aqui é o que está na promoção, olha. O bife e feijão tem muito, visto? Olha, feijão preto, 6,98. Fava. Grão de bico. Olha. Trigo, paraquíbe, grão nosso. Feijão preto, 8,89. Feijão preto, 9,98. Feijão preto, biju, biju, 12 reais. Muitas margarinas, olha. 150 reais. 23 reais. Esse de 3 quilos. A pessoa vim para atacar, não é bom por causa disso, olha. Tem fruta, né? Na minha cidade não tem esses mercados assim, não. Olha. Shark já em curvo, cortado. O shark, peça única. Aqui tem os requeijão. Felicinho. A gente só vê essas coisas frutacinho. Quando a gente vem para cidade, grandes. Olha os cafezinhos de cápsula. 21 reais. Chás. Café. Minha filha, aqui tem café de várias marcas. Isso aqui que não acha na minha cidade, nem a pau juvenal. 22 reais. Ovo maltine. Meu Deus. Gente, a chocolatada tem de todas. A marca de tudo que é qualidade. Os mucilão tem 20 reais. Os leite. Piracanjo tá 5,95. 5,95. O integral. O integral instantâneo. 6,35. A lata. A lata 26. Menina, tá caro, viu? As coisas. Na área de sabão. Olha o tanto. E é bom assim, porque aqui tem uns de 4 quilos. Um quilo na minha cidade não tem assim. E tem uns de 6. E tem uns de 6 생각을. O que? 6,121. O COB. O Á-Le-Vo, típico. O Ainda não dá 4,7 de novo Tem de banana com açaí Daqui pra mim é novidade Essas sacolinhas Legal, né? Playbom Pão de alho Massa pra pastel Uma delícia esses pão de alho Tá olhando o que? Coração Quanto é o coração? Aqui de bandeja de moela Fígado de frango Asa de frango Coração 32 reais É um bandeja de coração Maracujá, coco, goiaba, limão Vixirica Vixirica Aqui, ó Os azeitando a 42 reais 34 34 Maionese 32 Será que isso aqui é pistache? Pistache Só que o pistache Cheira verde 18 reais Damasco Vinagre Alho Mix pra frango Será que isso aqui é cereja? Ou não? Sabor cereja O que é isso? É alguma coisa Que tem alguma coisa dentro É boa que eu acho E muito, né? Mostarda Delícia Eu gosto de mostarda Molho shoyu Olha lá os banheiros Masculino e feminino No estacionamento Do mercado Tamo guardando a feira Pra ir-se embora Pra casa O povo não se aguenta Chegar nem em casa Comendo pelo E o vídeo de hoje É esse E a feira de landeu? 490 490